VITÓRIA Vitória, minha querida, bem-vindo à Miami. Não sabe a honra que me dá ter escolhido mais uma vez o nosso hotel para se hospedar. Muito obrigada, Joaquim. Gosto de me hospedar aqui porque me sinto em casa. Isso mesmo, Vitória. É a sua casa. Obrigada. Aliás, a Helena eu já conheço porque esteve aqui nos anos anteriores desfilando. É, sim. Mas essa moça aqui eu não havia tido o prazer. Oi. Joaquim. Olha, nós não temos tempo para ficar conversando, tá? As suítes já estão prontas? Claro que sim, Max. As suítes já estão prontas. É? Sim. Olha, então já podemos ir. Perfeito, à vontade. Onde é que é? Aceita? Não, obrigado. Onde é, Joaquim? A direita, por favor. Obrigado. Oi, princesa. Não sabe a honra que me daria poder jantar com você esta noite. Ah, eu... Acho que isso vai ser impossível, Joaquim. Maxi. Esta noite a Maria Desamparada e eu temos uma coisa importante a fazer. Helena? Joaquim, você esquece rápido dos amigos. Você sabe de uma coisa? Não tenho dúvida que bijuteria barata sempre impressiona no início. Mas tem tudo que realiza é ouro, né? Não seja tão possessível, Helena. Depois de tantas vezes te vendo na passarela, já tem um lugarzinho no meu coração. Obrigada. A dama não gostaria de jantar comigo esta noite? Ah, claro. Vai ser um prazer. Então vamos? Boa noite. Aonde vocês vão? Ah, eu ia levar a Maria Desamparada para... Não, não, não. Ela não vai a lugar algum. Vocês duas têm que estar em cinco minutos no salão onde vai ser o desfile. Mãe, mas... Não, não, não. Em cinco minutos. Preciso ensaiar. Vamos, né? Vai, é isso aí. Mantenha o ritmo. Vai, passo largo, passo largo, passo largo. Para, giro para a esquerda. Perfeito, muda o peso. Muito bem. Muda o peso? Muito bem. Vai, Maria Desamparada. Não esquece de mudar o peso, hein? Perfeito, muito bem. Mantenha o ritmo, tranquila, isso aí. Muito bem, muda o peso, muito bem. Os ombros um pouco tensos. Relaxa. Tá legal. Maria Desamparada. Muito bem, muito bem. Bom. É isso aí, controle, hein? Perfeito. Muito bem. Bom. Helena, muito bem. Isso aí. Muito bem. Vai. Tranquila, Maria Desamparada. Muito bem. Isso aí. Uma paradinha. Ok. Muda de peso. Giro. Ai, muito bem. Bravo. Ela tá cada vez melhor, você não acha? Eu adoro. Ah, eu gosto. Ela é ótima. Isso aí. Isso aí. Eu sei. Acho que eu vou mudar o primeiro vestido. Aham. Uhum. Bonita. Com licença. Mãe, conseguiu falar com meu pai? Ai, não. Não, ele não atendeu o celular. Eu imagino que esteja gravando. Hum? Nós temos que organizar tudo muito bem pra não dar nenhum problema. Principalmente com a Helena, não é? Sim. Olha, eu acho que elas podiam entrar um pouco mais afastadas uma da outra. Vai dar mais destaque. É, eu acho que vai ser bem melhor. Com mais distância? Sim. Claro, tudo bem. Com licença. Eu acho. Uau. Bravo, bravo. Meus parabéns a vocês, hein? Que bonito. Querem saber? Eu acho que esse desfile vai ser um grande sucesso. Aliás, eu quero convidá-los pra jantar pra comemorar isso. Mas me parece que o Max tem outros planos. Isso mesmo. Joaquim, tenho outros planos. Filho, acho que poderia deixar seus planos pra mais tarde. O Joaquim nos deu todas as facilidades pro desfile e não queremos fazer desfile. Com certeza aceitamos, Joaquim. Perfeito. Então, estou esperando no restaurante do hotel. Hum, vai ser boca livre. Para o filho. Para o filho. Ah, eu me enfoquei. Te veo a todos. Vamos a ver. Televisa presenta. O que mais queres de mim se é passado esta prova de teu amor? E não tenho o valor de escapar para sempre do dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresia. E não tenho o valor de escapar para sempre. E não tenho o valor de escapar para sempre. E não tenho o valor de escapar para sempre. E não tenho o valor de escapar para sempre. Que me hiela a pele como o invierno fora da estação. E não tenho o valor de escapar para sempre. E não tenho o valor de escapar para sempre.